Olá, bom dia a todos, meu nome é Glaucinei, aqui ao meu lado está a Poliana, nós somos servidores do Cefor e vamos dar início agora ao sorteio da vaga 0022, que é para preto, pardos e indígenas, do público externo ao IFES que se inscreveram para o Polo Cachoeiro Tapimirim. Tivemos 6 inscritos e 5 vagas para esse código, então, conforme o item 6.1 do edital, na hipótese de haver número de inscritos superior ao número de vagas, o preenchimento das vagas se dará mediante o sorteio eletrônico, sendo facultada a participação do candidato durante a realização do sorteio. Então, agora a gente vai fazer o sorteio para determinar a ordem de classificação. Foram 6 inscritos para 5 vagas. Aqui, os primeiros 5 classificados e abaixo o candidato que ficou como suplente. No final da página, foi gerada uma numeração, que é a semente, que pode ser utilizada para fim de auditoria desse sorteio. Então, agora às 11h46, damos por encerrado esse sorteio.